Música Bem vindos a mais um Chapa do Preço Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre o Zagor a nova série do Zagor, edição número 3 com o suplício de Ramat aqui a gente tem as edições 638 a 640 de setembro a novembro de 2018 com o texto de Jacopo Hout e desenhos do Cedioli com o Verne nossa, que revista legal, já vou dar spoiler, curti pra caramba a história assim, não é à toa que o Zagor é um dos personagens que mais conseguiu ter penetração nos Estados Unidos o Zagor, embora ele se passe no início do século XIX o tipo de história que ele apresenta, o tipo de narrativa, os vilões que ele enfrenta até as interações que ele propõe com vilões e com outros personagens ela é muito pautada em super-herói ela é muito pautada numa era de prata dos super-heróis e aqui a gente tem justamente uma história de aventura não uma história de super-herói, mas uma história de aventura com algumas pitadas dos super-heróis, efetivamente em determinado momento, na verdade tem um vilão, um capanga que aparece que poderia ser um parente distante do croque do Batman o próprio Zagor entra no plano das viagens astrais pra salvar o Ramat Ramat que é um dos personagens que eu acho mais interessante do universo do Zagor um personagem que não é, não aparece sempre mas ele é recorrente, vez ou outra ele está surgindo inclusive ele é um dos únicos, acho que, do universo da Sérgio Bonelli que ganhou uma revista de origem é isso aí os universos, as revistas da Sérgio Bonelli Editor eles essencialmente sempre têm um personagem normalmente o título do título dele, da revista é o nome desse personagem e ele tem um ajudante que às vezes é mais presente, às vezes é menos presente não é 100% regra por exemplo, a Júlia não tem um personagem acessório como o Zagor tem o Chico como o Dylan Dogg tem o Groxo o Matt Mister tem o Java ou o Tex tem todo um grupo de partes que acompanha ele mas esse tipo de parceria que as revistas apresentam também trazem, transformam esses sidekicks em personagens não tão importantes às vezes eles só fazem piada às vezes eles estão lá para fazer gancho para o personagem, para o protagonista poder falar os problemas falar da vida dele contar um pouco da história de onde eles estão se enfiando o Chico, ele muda um pouco disso porque ele salva o Zagor várias vezes ele é o alívio cômico não deixa de ser o alívio cômico mas ele salva o Zagor várias vezes e nessa história, inclusive ele tem uma participação muito importante para não deixar o Zagor morrer em outras séries da Bonelli a gente tem esse protagonismo dividido o Mágico Vento é um dos melhores exemplos que o Ned e o Poe eles são os dois protagonistas da história embora o Mágico Vento seja o Ned o Poe, ele tem uma importância muito grande dentro do cenário que está se contando mas além desses sidekicks com maior ou menor presença a gente tem outros personagens que vão aparecendo de vez em quando a Mirna, por exemplo no universo da Júlia é uma antagonista que vez ou outra aparece e se eu não me engano recentemente na Itália a Mirna reapareceu e a Júlia quase foi dessa para melhor ou para pior não sei, depende da sua linha de pensamento e ela também tem um elenco de apoio recorrente que é interessante mas o Zagor com essa linha mais era de prata quando ele traz outros personagens outros heróis também com superpoderes às vezes que ele interage eles têm um papel de importância ainda maior o Ramat é um deles nossa, todas as histórias que ele aparece envolve alguma coisa de viagem astral alguma coisa de magia porque ele é um indiano com poderes hipnóticos tem todo um lance com a religião dele e vários deuses acabam acabam aparecendo nessas interações às vezes em maior, às vezes em menor grau sempre tem esses grupos os Tugs, por exemplo são grandes vilões do Ramat ou dos Zagor mas que aparecem sempre quando o Ramat está junto e é bem legal essa interação mas eu estou falando tudo isso porque o Ramat ele é um dos únicos que tiveram história de origem o Chico, por exemplo tem uma série só para ele o Ramat ele não é um sad kick ele é um herói que poderia ter suas histórias próprias suas aventuras próprias mas ele teve uma história de origem que foi publicada em 99 lá na Zagor Especiale número 11 mas aqui no Brasil foi publicada dentro de Tex e os Aventureiros eu já comentei sobre essa revista no canal acho que foi a edição número 2 ou 3, alguma coisa assim tem, procura os vídeos aí que eu já falei sobre ela enfim, eu estou toda nessa emoção porque eu gosto bastante desse personagem e em geral ele está passando num dos piores nas piores situações e o Zagor tem que ajudar ele mas o Zagor recebe esse chamado sempre de forma psíquica e é isso que acontece nessa história eu não quero entrar completamente na história para não contar tudo o que acontece nela mas aqui a gente começa no meio de um pântano a gente acompanha essas duas figuras encaposadas que são levadas por guias não muito confiáveis que acabam descobrindo que eles entraram bem os encapuzados que iriam assaltar o grupo que eles estão guiando esses dois que eles estão guiando na verdade eles se ferraram muito mais do que eles estavam esperando e é nesse momento que se revela o primeiro personagem mais fantástico que é esse carinha aqui que é basicamente o Croc do Batman em seguida, depois dessa apresentação bem rápida a gente vai para o pântano de Darkwood onde o Zagor e o Chico estão voltando para a sua pequena tapera para a sua pequena cabana e lá eles encontram um totem estranho e uns sininhos estranhos que o Chico não para de bater de tocar e nisso começa a vir um monte de cobra um monte de serpente do pântano e invade a cabana deles eles tentam se salvar do jeito que pode e bem, o Zagor numa dessa ele acaba sendo picado levando duas picadas que seriam mortais para qualquer outra pessoa quem salva o Zagor é justamente o Chico que consegue levar até a aldeia de um conhecido deles e ele consegue dar um antídoto e o Zagor se recupera mas toda essa introdução ainda não é suficiente para a gente entender o que está acontecendo a pista mais contundente que a gente tem é um sonho que o Zagor tem enquanto ele está delirando por causa do veneno do Golden Boy o Golden Boy é um barco que caça baleias um baleeiro do Capitão Fishleg e lá tem várias pessoas bastante peculiares são vários personagens bem interessantes cada um com características muito próprias e que são exploradas ao longo desses vários encontros com esse Golden Baby e que o Hamat é um desses tripulantes que sempre trazem várias confusões místicas bem, o que acontece é que o Hamat ele desapareceu e ele precisa da ajuda do Zagor para ser reencontrado essa é basicamente a história e aí a gente vai viajando tanto na parte no mundo terreno quanto no mundo astral enfrentando os cultistas de Naga de um lado enfrentando criaturas mitológicas do submundo das religiões de matriz indiana bem legal sabe, essas criaturas que vão aparecendo essa mesmo da capa é muito diferente sabe, os inimigos que o Zagor acaba enfrentando coisas que outros personagens não podem enfrentar porque as histórias da Bonelli elas são muito mais pautadas num certo realismo realismo histórico a nossa história pautando os seus contos as suas revistas mas o Zagor ele se permite mais dessa fantasia e essa fantasia acaba bebendo de outras mitologias nesse caso enfrentando criaturas fantásticas bem divertido o roteiro é super fluido gostei pra caramba são 284 páginas que eu li numa pancada assim muito rápido acho que em cerca de duas horas deve ter lido tudo mas parando para ver os personagens a gente tem aqui também uma cigana que vai ajudar o Zagor na verdade primeiro ela salva pelo Zagor de um pastor que está querendo que ela seja queimada como bruxa e aqui ele aparece por exemplo e depois ela acaba se aliando ao Zagor e ajudando ele aqui mais um pouco do plano astral do Zagor conversando com Ramat então é uma história que se passa se desenvolve muito rápido aqui a cigana que aparece é uma história que se passa muito rápido tem várias várias interações várias criaturas fantásticas o Ramat sempre que sempre que aparece uma criatura diferente ele acaba falando o nome dela então vale a pena até pesquisar na internet quem são essas criaturas então a gente amplia muito mais o nosso conhecimento infelizmente a edição dessa a edição da Mythos ela veio pelada sem nenhuma aquela página introdutória que sempre vem todas as revistas da Bonelli que normalmente contextualizam bastante para o leitor o que vai acontecer na história em geral eu leio depois para não levar spoiler nenhum mas nesse caso provavelmente o autor deveria falar um pouco ou o editor deveria falar um pouco sobre os Golden Boys a tripulação desse navio ou sobre o próprio Ramat ou sobre esses seguidores de Naga ou até qualquer referência que fosse fazer filmes, séries quadrinhos e qualquer coisa assim sempre esses textos são interessantes e ajudam a compor e a engrandecer mais a própria obra em quadrinho infelizmente não teve mas ela se sustenta sozinha e ela é bastante divertida gostei mesmo desse terceiro número na verdade gostei mais do terceiro do que do segundo lembrando que esse terceiro tem as edições 638 e 640 do Zagor da mensal do Zagor italiana e ela é um número a menos do que a edição número 2 que teve as partes da 638 e depois ela pulou para 641 e 642 teve esse rearranjo para ajustar tentar deixar as edições do Zagor do Zagor nova série num tamanho mais próximo um do outro para não ter edições com 300 edições com 200 páginas e foi uma jogada interessante foi uma boa jogada porque trouxe uma história completa trouxe uma história completa duas histórias completas na verdade na edição número 2 e uma história completa na edição número 3 mas entre as duas edições gostei da 1 gostei da 2 mais a 3 é a que eu mais gostei até o momento e já estou esperando pela quarta que eu ainda não li e é isso eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o papel do preço no facebook me sigam no instagram no arroba o prestogalde onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o fortaleza quântica procura no spotify ou no ancorade ou qualquer agregador de podcast o fortaleza quântica e lá vocês vão encontrar vários vários programas que eu já gravei com amigos meus falando sobre filmes séries quadrinhos e qualquer coisa de áreas afins normalmente os programas são atemporais então dá pra ouvir a qualquer momento e eles são bem divertidos foram de gravar acredito que pra ouvir também sejam divertidos tem o link da amazon qualquer compra no link da amazon ajuda muito o canal o zagro nova série ele tem na amazon dá pra procurar sempre a gente sempre encontra tem também a loja da mitos tanto a física quanto a virtual e tem as lojas e bancas de jornal espalhadas pelo brasil as comic shops e as bancas de jornal espalhadas pelo brasil que elas também precisam de ajuda vou ficando por aqui espero que tenham gostado a gente se vê no próximo episódio comentem se vocês gostam do zagro estão curtindo essa zagro nova série ou não a gente conversa comentários até mais e bons quadrinhos comentários Vamos lá.